A situação do Hospital Beatriz Ramos, o único da cidade de Indaial, no Vale do Itajaí, repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa. A unidade filantrópica, sem fins lucrativos, atende cerca de 5 mil pessoas por mês, mais da metade pelo Sistema Único de Saúde. Com dificuldades financeiras, o hospital acumulou dívidas e deixou de pagar impostos federais. Agora, uma decisão judicial determinou que o prédio onde funciona o Beatriz Ramos vá a leilão para o pagamento dos débitos superiores a 1 milhão e 700 mil reais. Nossa preocupação é que Indaial, por exemplo, e todos os municípios, contribuem muito para a União. E é uma defasagem considerada da tabela SUS. Mais de 15 anos que não se reajusta a tabela. Hoje, uma radiografia de 2,75 reais paga a União, o SUS, por um hospital filantrópico como o Beatriz Ramos. O resultado é que, com tabelas tão baixas, os hospitais acabam quebrando. E a quebra deriva de execuções fiscais promovidas pela própria União, o que me parece um descompasso. Afinal de contas, a saúde é prioridade em todos os sentidos. A importância que esse hospital tem para Indaial e para toda a região, eu dizia na nossa intervenção nesta tarde no parlamento, de que o maior movimento, o maior número de encaminhamentos de acidentados, a BR-470, se dirige para o hospital de Indaial. Daí a importância dessa casa de saúde para todos nós no Vale. E mais do que isso, pedia ao senhor governador que começasse a liberar os recursos que nós colocamos no orçamento para 2019. De minha autoria, por exemplo, há uma emenda de R$ 200 mil para o hospital de Indaial. Isso pode, o hospital Beatriz Ramos, pode efetivamente ajudar já no início de um parcelamento e a gente, de fato, buscar uma solução definitiva e consolidada para esse hospital. A formação de uma frente parlamentar também está sendo avaliada pelos deputados. Eu estou sugerindo a frente parlamentar em defesa do hospital Beatriz Ramos, certamente será composta pelos deputados da região do Vale e do Alto Vale, deputados que conhecem a realidade do hospital, sabem da importância dele para toda a saúde pública do Vale e do Itajaí, no sentido de sensibilizar agora, nesse sentido, o Tribunal Regional Federal, a fim de que ele suspenda o leilão até que se encontre uma alternativa com o pagamento parcelado, ou até o perdão dessa dívida fiscal com a União. Legenda Adriana Zanotto